Passaremos agora ao último sorteio desta quarta-feira. Começando agora o sorteio da Loto Fácil Concurso 2.125. O prêmio estimado é de 1 milhão e 500 mil reais. O valor exato de premiação será divulgado após um rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Quer saber mais sobre o sorteio? Vamos explicar. O Globo número 3, com suporte em cima abastecido com 25 bolas numeradas de 0 a 1 a 25. Serão sorteados 15 números e leva prêmio quem acertar de 11 a 15 números. Por isso, lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim do sorteio. Para conferir, validar cada procedimento deste sorteio da Loto Fácil, a Rafaela Pereira e a Viviane Procópio, nossas auditoras populares, estão atentas a cada procedimento. Vamos lá? Bolas posicionadas. Sorteio da Loto Fácil Concurso 2.125. A hora é agora. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 1 a 25. Pode chamar, que a sorte vem. Primeiro número. Bola verde, 23. Verde, 23. O Globo girando, você chamando. A sorte chegando. Bola cinza, 08. Cinza, 08. Loterias Caixa, já pensou? Todas as noites, milhões em prêmios para você. Bola azul, número 25. Azul, 25. Lembrando que hoje, às 15 horas, foi realizado o Super 7. Às 19 horas, Loteria Federal. E agora, às 20 horas, os demais sorteios desta quarta-feira. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. O quarto número sorteado na Loto Fácil. Mais uma bola saindo do globo. Branca, número 20. Branca, 20. Agora, faltam 10 números. Você ainda tem chances. Bola preta, número 17. Preta, 17. Sorteio do concurso 2.125 da Loto Fácil. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. O prêmio estimado hoje na Loto Fácil é de 1 milhão e 500 mil reais. Esse prêmio pode sair para você. Bola branca, número 10. Branca, 10. Mais uma bola saindo do globo. Marrom, 24. Bola marrom, número 24. Amanhã teremos aqui dia de sorte, dupla cena, quina, time Mania e Loto Fácil. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Foram sorteados 10 números. Faltam 5. Você ainda tem chances. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Na Loto Fácil você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola azul, número 15. Azul, 15. E aí está marcando? Bola rosa, número 16. Rosa, 16. Agora na faixa das 20 horas já acompanhamos os sorteios da Mega Sena, da Quina. Você conferindo o Loto Fácil. Bola verde, número 13. Verde, 13. Sua sorte pode vir com esse número. Vamos chamar o décimo quinto e último número. Está na tela. Bola vermelha, número 11. Agora vamos confirmar os 15 números sorteados no concurso 2.125 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 23, 08, 25, 01, 20, 17, 21, 10, 24, 12, 19, 15, 16, 13 e 11. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. É só acessar loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte.